E aí, Egu, moleque doido Aí, Otávio, faixa na parede, o teu robô doido Não queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagaram Capundo Fazer dói, bolos Aê, atenção, runey Segue o baile Lembrando que Pereira é com a parada no engole leite Caramba, putaria ao extremo O extremo da putaria Você tá querendo, mulher Fica com você, tá? Se você tá sem casa, seja bem-vindo aqui no baile Aê, os amigos de tratado, a gente não merece ter tratado Vamos ver com as mulheres de verdade Coloca o copão na mão Aê, 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 aê Ô mulher, quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Ô mulher, quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Toma, cari, toma 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 Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tu sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tu sentando na minha pica Toma, cari, toma Toma, cari, cari, toma Toma, cari, toma Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Nardo!